Esse vídeo é uma realização do projeto Mulheres em STEM 2D e será narrado por Leila Ribeiro, doutora em Química pela USP e pesquisadora vinculada à Divisão de Engenharia Aeronáutica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Você sabe quem é Shirley Ann Jackson? Shirley Ann Jackson, nascida em 1946 em Washington, foi uma fisca estadunidense. Em 1964, iniciou seus estudos no MIT, onde era uma das suas únicas calouras negras da instituição. Em 1968, participou da organização de um grupo de estudantes negros, que tinha como objetivo incentivar o ingresso e apoio de minorias no MIT. Em 1973, obteve seu doutorado em Teoria das Partículas Elementares, sendo a primeira mulher negra a tornar-se doutora pelo MIT. Nos anos seguintes, desenvolveu diversas pesquisas na área de telecomunicações e, por suas contribuições e descobertas, foi amplamente reconhecida no meio científico. Em 2016, recebeu, pelas mãos do presidente Barack Obama, a Medalha Nacional de Ciências, como homenagem pelo seu papel no cenário de desenvolvimento da ciência no país. Seu trabalho contribuiu para diversos avanços que revolucionaram a área de telecomunicações, dentre eles, células solares e cabos de fibra ótica. Ciente das barreiras enfrentadas pelas minorias no desenvolvimento profissional, até hoje, Jackson se dedica a projetos de inclusão na área de STEM. Se interessou? Siga nosso projeto! Falamos sobre várias mulheres inspiradoras como essa para incentivar a participação de todas e todos nas áreas de STEM. Estamos buscando ampliar o nosso impacto. Toda ajuda é bem-vinda! Obrigada por assistir!